Esteja de chuveiro E seja como for Eu sempre vou te amar Com toda a minha força Te adorar Bem dizer, te contemplar Vou sempre agradecer A vida que me deu No acolher do irmão No sempre que é só teu Meu Deus lindo e fiel Tu és o meu viver Tu és o meu caminho O meu eterno rei Reinais então em mim No teu poder No sim E carrega a minha cruz No caminhar Contigo Até o fim Não canto sem razão Só faço por amor E se te reverencio É por tudo que criou Uma vida toda linda Um toque de louvor Criastes o mundo inteiro No teu infinito amor No teu infinito amor No teu infinito amor Não canto sem razão Não canto sem razão Só faço por amor E se te reverencio E se te reverencio No teu infinito amor No teu infinito amor No teu infinito amor